No maior momento ruim da minha vida, eu estava conversando com Jesus falando, Senhor, eu não quero mais dessa vida, parece que quando eu estou me pegando, Senhor, eu estou seguindo o caminho certo, tudo parece piorar a minha vida, quando você está passando para aquele momento bom, você pensa que está correto na parte do Senhor Jesus, você pensa que Deus está se acansoando, aí parece que algo de mim acontece, algo de mim acontece na sua família, algo de mim é pior, algo que acontece na sua vida, então querido, no pior momento da minha vida, eu tenho que ter uma mudança, é, no momento eu estava conversando com o Senhor, eu falo, Senhor, fala comigo, eu me apazia a igreja, eu falo, Senhor, porque eu sou um muito fácil para falar para o Filho, porque realmente o Senhor me apazia, eu não tenho mais essa vida, eu sei que o Senhor me prometeu, mas eu não tenho muito certeza, lá fora eu estou tendo mais oportunidade, não sei o que está acontecendo na minha vida, e eu conversando com o Senhor, como assim eles conversam, eu cheguei com o Senhor, eu estou dizendo, eu não penso que minha vida está mudando, quando eu sou o processo da minha vida, eu venho, venho, venho a me afastar, das coisas, dos seus caminhos, eu estou dizendo, eu assumo o que é que eu faço, eu acho que vai te servir, porque eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, mas esse é o problema, é de que assim servir, eu só sei, eu não sei, eu não sei, mas esquece, o que eu tenho que falar, eles querem lidar com o lixo, mas eu não vou, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza, que ele pode falar comigo, eu tenho certeza, que eu vou falar diretamente, com o coração de vocês, que eu vou senter a opinião, e onde eu venho aqui, mas com a tua voz, e alguém, e eu, até de mim, vai falar com alguém que é Fala de Mãe Desejo me entregar, pra Tua atenção chamar. Eu sei que hoje estou cedo, mas meu coração está perto. Eu vou lutar, amando a salvação. Eu sei que hoje estou cedo, que hoje estou cedo, que hoje estou cedo. Eu estou cedo, amando a salvação. Eu sei que hoje estou cedo, amando a salvação. Eu estou cedo, amando a salvação. Eu sei que hoje estou cedo, amando a salvação. Eu sei que hoje estou cedo, amando a salvação. Minha circunstância sempre vem, amando a salvação. Me abraça, a vida que eu quero ser. Já não vou com mais, Senhor. Eu sei que hoje estou cedo, amando a salvação. Eu vou lutar, amando a salvação. Eu vou lutar, amando a salvação. Eu sei que hoje estou cedo, amando a salvação. Que hoje estou cedo, amando a salvação. Amém. 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 Amém.